Fará uso da palavra o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, paraninfo da turma de 2010-2012, do mestrado em diplomacia e do curso de formação do Instituto Rio Branco. Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores, senhora presidenta da República, senhor ministro de Estado, senhor secretário-geral, senhor diretor do Instituto Rio Branco, senhores embaixadores, senhores integrantes da turma que hoje se forma, senhora Raimunda Carneiro, minha mulher Maria Maia, colegas, todos os familiares dos que hoje se formam, queria cumprimentar a todos e dar os parabéns a todos os diplomatas pelo dia de hoje, dia de Rio Branco. Queria também fazer um cumprimento especial a Antônio Patriota, com quem aprendi no início da carreira as lições de integridade, de seriedade e de trabalho. Queria também cumprimentar a oradora da turma, que fez um extraordinário discurso, e que foi por isso muito aplaudida. Queria aproveitar essa oportunidade para fazer alguns comentários sobre os desafios que os diplomatas que hoje se formam vão enfrentar na sua carreira. em primeiro lugar, queria dizer que o objetivo da política externa é contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Esse é o grande, a meu juízo, o grande objetivo da política externa brasileira. Contribuir para que o Brasil possa superar os desafios que o caracterizam. Em primeiro lugar, as extraordinárias disparidades sociais. Em segundo lugar, as suas vulnerabilidades externas de todo gênero. Em terceiro lugar, a realização do seu potencial que é extraordinário. Eu costumo, às vezes, dizer que o Brasil não é um país comum. é um país diferente. É um país que se caracteriza pela sua extraordinária extensão territorial, enorme população e o PIB que já atingiu. Se fizermos uma lista dos dez maiores países do mundo em população, em território, em produto, só três países estão nas três listas. Simultaneamente. Os Estados Unidos, a China e o Brasil. Então, a realização desse potencial é de extraordinária importância para o futuro da sociedade brasileira. Em quarto lugar, a questão do aperfeiçoamento da democracia. O aperfeiçoamento da democracia. Fazer com que ela se torne, o sistema político brasileiro, uma verdadeira democracia. Essa contribuição da política externa para o desenvolvimento do país passa por uma questão muito concreta. Hoje em dia, na esfera internacional, são negociadas normas de todo o gênero que podem ou não contribuir para que esse objetivo do desenvolvimento se realize. Normas nas áreas comerciais, na área de investimentos, na área ambiental, na área militar, em todo tipo de área se negociam normas que depois vêm, de uma forma ou de outra, afetar as possibilidades de desenvolvimento da sociedade brasileira. e o dever dos diplomatas, a meu juízo, é justamente contribuir para que essas normas favoreçam o desenvolvimento brasileiro. Isso é algo muito concreto. se realiza a cada momento, em cada reunião. Naturalmente, na luta pela participação nesse processo de elaboração de normas, é extremamente importante a articulação com outros países. Desde aqueles países que são semelhantes ao Brasil pela sua dimensão, desde ou pela sua origem, pela sua língua, ou pelos países que são nossos vizinhos. a luta pela paz e pelo desarmamento. Desarmamento. Queria enfatizar essa palavra. Pelo desarmamento e pela paz. Porque dificilmente numa situação de guerra e de conflito pode haver desenvolvimento. E o importante é o desarmamento das nações armadas. E evitar o desarmamento das nações já desarmadas. que é o que em geral ocorre. Então nós temos aí uma questão de grande delicadeza e de grande importância. Os diplomatas que hoje se formam encontram grandes desafios. Que poderíamos, digamos, sumariar, porque vive uma época de grande transformação no sistema internacional. De um lado temos a crise que significa uma mudança na correlação de forças políticas, econômicas e mesmo militares no futuro. Segundo, a emergência de uma extraordinária potência que é a China. Com tudo que isso significa economicamente, politicamente e militarmente. e tudo isso que significa também tem uma influência enorme sobre nós. Essa nova situação de crise internacional, como a presidenta já mencionou várias vezes, a questão do tsunami financeiro. Quer dizer, como evitar que a solução da crise venha a dificultar o nosso desenvolvimento. e o nosso desenvolvimento, eu queria fazer essa observação, ele é o desenvolvimento que tem que ter como base naturalmente todos os setores da economia, mas principalmente a indústria. Acima disso tudo é indústria, porque a indústria é o processo de transformação, é o aprendizado de como fazer as coisas, de como fazer tudo que hoje temos aqui à nossa disposição. E nesse processo da questão do desenvolvimento, a emergência da China tem uma importância fundamental, porque ela afeta profundamente a situação de todos os países, de nós mesmos, mas de todos os países, como extraordinária demandante de produtos primários de um lado, que contribuiu um pouco para esse tsunami financeiro, por um lado, por outro lado, como fornecedora de produtos manufaturados a preços extraordinariamente baixos. Isso pode, e dizem já alguns, que tem contribuído para a desindustrialização da economia de todos os países. Hoje mesmo, há notícia nos jornais da preocupação no jornal Valor com a desindustrialização da França. Há notícia hoje no jornal. Enfim, esses dois fenômenos, a crise internacional, além da crise ambiental, que não é uma crise, é um processo de degradação ambiental permanente, que algum dia pode se tornar uma crise súbita. A própria emergência da China, mas para nós, como senhores diplomatas, e eu que ainda me considero um diplomata, eu acho que um dos grandes desafios é a questão das relações com os nossos vizinhos. Por que isso? Porque há uma enorme assimetria, tanto territorial, quanto populacional, quanto de dimensão da economia, entre o Brasil e os seus vizinhos. e naturalmente a política externa de uma certa forma tem que ter como seu centro a sua região. Não seria difícil imaginar uma política externa que se centrasse na Ásia, ou se centrasse na África, ou se centrasse na Europa, inclusive porque alguns desses lugares não nos desejam muito, além disso, mesmo que assim o quiséssemos. Então ela se centra na América do Sul. E na América do Sul temos uma questão básica que é a simetria crescente, crescente, entre o Brasil e os demais países da região. E esse é um desafio extraordinário. Como lidar com essa questão de uma forma que não seja nem paternalista, nem como se dizia antigamente, não vou mencionar a palavra, não convém porque não é elegante. Mas enfim, os senhores conhecem a palavra. enfim, então como lidar com isso? Como ao mesmo tempo ser um país que tem uma dimensão tal que tem que ter uma diplomacia global. Não pode ter uma diplomacia apenas regional. Mas ao mesmo tempo, ele tem de ter uma diplomacia regional e ela de uma certa forma, não quero ser exagerado, ela de uma certa forma pode nos auxiliar extraordinariamente numa projeção global do Brasil. A amizade, a cooperação, o desenvolvimento dos países vizinhos é fundamental para o Brasil. Na minha opinião. Enfim, então com base nos princípios que estão na nossa... Queria dizer também, já que eu posso me permitir uma certa heterodoxia, é que há vários modelos de desenvolvimento que existem na América do Sul. Há modelos distintos. Há opções de política externa muito respeitáveis, porém distintas. Distintas. Há opções de integração em outros sistemas, em outras economias e há opção pelo desenvolvimento autônomo. O desenvolvimento que toma como base o direito à autodeterminação. Que é um princípio que está na nossa Constituição. Então, os senhores diplomatas que hoje se formam, que muito me honraram ao escolherem como paranifo dessa turma, eu digo que enfrentarão um mundo certamente muito diferente do mundo que o número grande de diplomatas aqui, quando ingressou no Instituto Rico do Branco, quando saiu do Instituto Rio Branco, enfrentavam a época. Hoje é um mundo de grandes transformações. Não mencionei sequer as transformações tecnológicas, porque o tempo não permite. Então, eu queria agradecer e desejar a eles muito êxito, muito êxito nessa tarefa de serem os diplomatas do século XXI, que saberão lutar pelo desenvolvimento do Brasil, pela autonomia, pela autodeterminação, pela não intervenção e pelos princípios que estão na nossa Constituição e o farão isso com o entusiasmo que eu conheço. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, presidente. Obrigado.